Beba Rebolo Show Daqui a pouco, irmão, é daqui a pouco, hein Uma aguinha, coisa linda André Clínio Produções Aí não tem erro Não dá nem miga Douglas, obrigado por abrir o espaço aí pra gente Olha quem tá chegando aí, irmão Olha lá, ó, ó a fera Vem cá dar uma palavra aqui Aí, ó Aí, Beba Os maiores sambistas da nossa região Daqui a pouco, a gente vai pegar Dia mais que especial Dia mais que especial, né, Raim? Registro pra uma vida toda Vamos compartilhar, vamos atuar Vamos ajudar as crianças As crianças do nosso Brasil Uuuuh Vamos lá Tá? Pode até esquecer de... Esquecendo o carro e a aula de aula Oh, não Vai ficar igual 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 É, Beba É, Beba Mas não tem jeito, viu, cara Mais estiloso A briga tá você e o homem Cadê meu mestre? 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 Caruso, tá aí? Caruso, tá aí? Manda um abraço pra ele Tá no cheiro de cabelo 會co Ah, não tem jeito que o direito meu está com espete de hoje Tá com espete de hoje Com Stephen Calmo deinyd away Calmo de any belas Praикene